Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimas. Hoje eu vou mostrar pra vocês o aniversário de 17 anos da Eduarda. Espero que vocês gostem, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder, não te pude notificação. E é isso meninas, bora pro vídeo. We all have our reasons, why we are on this track, oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting that we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow, you won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for, this is what we know. Here we come back to you, still breathing, standing up everybody's gonna see it. All you need to know is never hope. Oi meninas, eu vou gravar pra você a reação do Eduarda. O Bruno comprou um mega presente pra ela e eu vou dar dois presentinhos pra ela. Aí eu vou gravar pra vocês a reação dela quando ela receber esses presentes. E também o bolinho dela, vou mostrar pra vocês. Hoje é dia 1, não, hoje é dia 2, que é meia noite já, dia 2. Eu vou mostrar pra vocês. Parabéns pra você. Nessa data, querida. Parabéns, filha. Parabéns, filha. Felicidades, que o Senhor te abençoe muito. E aí, como é que você tá se sentindo? Com 17 anos. Eu me senti da mesma coisa. Gente, é o bolinho, ó, que eu fui pra ela, porque ela vai ter um bolo, né? No sábado eu fui lá e comprei esse bolinho pra ela. Ai, que fofa. Aí eu fui de ônibus, olha o que aconteceu. Da verdade, eu esqueci, ó. Eu esqueci, gente, que eu tava com o bolo. Eu esqueci. Eu desgraçei aqui, ó. Eu tava com o bolo e deixei de jogar no chão, deixei de cair no chão. Agora vamos pro presente. Presente? É, peraí. Esse aqui que eu montei, o mesmo eu montei. Eu esqueci de gravar pra vocês, gente. Aí eu coloquei um balãozinho aqui. Nossa, vida. Nossa, obrigado. Dá um abraço. Mas a coroa, gente, amassou a coroa. Amurchou, na verdade. A coroa passou uma raizinha. Aí agora é esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro, vocês vão ficar curiosos, tá, meninas? Aqui também eu vou mostrar pra vocês depois o que tem dentro. Gostou, filha? Ah, eu já amei. Tem coisa que eu tenho, né? Aqui eu vou preparar no cafezinho da manhã pra ela. Tô escolhendo as coisas que eu vou usar, meninas. Esse aqui é o caderno da gratidão. O meu? É. Pra eu escrever tudo que ela for grata esse ano. Ó, pai, eu respeito a mãe, ó. Pai, eu... Que diabo é isso? Eita, duro. Dá uma marca boa cara. Mas eu não sei o que é isso. É batom? Não sei. Ó, eu amei no pente só pra mim. Depois eu vou botar na minha mochila. Esse aí eu preciso deixar em casa. Gostou? Gostaram? Tá, amei. Deu pra ir lá. Veio o Trois. O Trois! Não, fui de mão sem graça. No aniversário eu não fui de nada pra ela. Agora eu tô ganhando três presentes, mais um bolo. Ai, que raiva. Mas esse não é meu, esse. Esse é meu de coração, mas foi o Breno. O Breno que me deu? O Breno que me deu. Tá, pega lá. Tá vendo o bolinho? Esse aqui, ó. É bem simplesinho, não repara. Olha a embalagem, gente. Olha só a embalagem. Bem simplesinho. O que tem simplesinho no meu polaroide? Eu tô engasguei. Que? Mostra aí pras meninas. Olha só, meninas, que o irmãozinho dela deu pra ela. Mostra aí na câmera. Vira do outro lado, né, filha? Olha, fica a bolsinha. Abre pra ver o que você acha. Eu tô muito fácil, mãe. Meu Deus, o Breno deve ter gastado uma fortuna nisso, meu Deus. Esse é o filme. Isso aqui é a câmera. Essa é a câmera. Ai, que bonitinho. Ai, não, vou colocar os adesivos, não. Vou colocar só o tanque e o cor... Eu vou colocar o recadinho, eu vou abrir. Com certeza. Já tá no café da manhã da Duda? Com certeza. Desculpa pra não lembrar o que era de perfeito dela. Tá, mas eu já falei pra você. Caraca, eu vou... Mostra o negócio aqui. Olha só. Deixa eu ver, dá pra colocar aqui pras bogueiras. Não dá, não. Olha só. O que que é? Que eu não tô vendo nada. Entra aqui no buraco. A manhã dela tem uma entrevista de um preto. Legal. Não é legal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não dá pra mostrar, não. Não dá pra mostrar. É muito escuro. Muito escuro. Ah, vai passar a vontade, né? Ah, não. Espera aí, já vamos tirar uma fotinha. Olha o bolo aqui. Como que funciona? Aí já vamos tirar a primeira foto, né, filha? Uhum. E tá aparecendo um pouco. Essa foto não está bem linda. Mas tô bem feia, porque já são meia-noite. Tô fazendo um monte de coisa aqui. Ainda fiz um monte de coisa hoje, já. Gente, olha só que incrível. Feliz, filha? O que é essa daqui? Vira assim a máquina. Isso, vou colocar mais de capa. Já faço de vocês, família. Não, filha. É. Vai, de capa, vai. A foto da capa. Meu Deus. Tira outra. Nossa, que precinho. Nossa. Pronto. Bom, meninas, então é isso. E amanhã nós voltamos com vocês. Bom, a nossa mesa ficou assim, completa. Olha só. Aqui tem um queijinho, um pão, um bolinho que tem um negocinho dentro que eu não sei o nome. Iogurte, pão de queijo, que já comeu na metade. E rocambole, mini rocambole. Esse rocambole é uma delícia. E a nossa mesa tá assim, meninas. Aqui tem manteiga, requeijão e goiabada. É geléia de goiabada. É... É... Bolo de cenoura, rosca. Ali é os donuts. E é isso, meninas. Agora eu vou tomar café. Ali tem o suco também. E o leite com chocolate. Eu vou pegar o chocolate que eu esqueci. E o café. E é isso. Nossa mesa tá dessa forma aqui. Música. 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 Tá bom, olha gente. Vai trabalhar, tadinha. Ela gosta de pão de queijo. Isso aqui ela ama. Isso aqui é geléia de goiabada. O trabalho da gata, né? Ó o trabalho. Você não com o meu pão de queijo ainda, né? Eu vou pegar o meu pão de queijo ainda. Eu vou pegar o meu pão de queijo ainda. E aí, eu vou pegar o meu pão de queijo ainda. Aqui eu vou, vou, vou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não be afraid to show o que vamos lá. Isso é o que sabemos. Aqui eu come, my tears. We're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up. And we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust that came out through. We rise up from the dust that came out through. No, no. We rise up from the dust that came out through. We rise up from the dust that came out through. We rise up from the dust that came out through.